Tem uma outra pergunta aqui bem legal também. Eu tenho alergia a kiwi fortíssimo e não sei se poderia desenvolver reação à vacina da gripe. Olha, é uma pergunta bem legal também, bem interessante, porque existem algumas vacinas da gripe que podem ter na sua composição látex e você pode desenvolver uma reação que a gente chama de reação cruzada, látex fruta. Ou seja, o paciente tem alergia ao látex e, consequentemente, pode também desenvolver alergia quando consome determinadas frutas. O kiwi é uma delas que tem látex. A mandioca, que não é látex, mas que tem componentes que estão contidos também no látex, chamados HEVB. Então, é importante, se você tem reação forte ao kiwi, primeiro procurar seu médico alergista. Ele vai pedir os componentes do látex para saber realmente quais seriam os componentes que você tem positividade e até para fazer uma orientação nutricional relativa a qual tipo de alimento você poderia comer. Entendeu? E, segundo, fazer a provocação da vacina. Ou seja, na hora que você fizer a aplicação, saber se aquela vacina tem látex na composição e, na dúvida, provocar a vacina, fazer a aplicação por provocação, porque a aplicação por provocação feita em unidade médica, ela diminui bastante o risco de você desenvolver uma reação colateral grave. Muito obrigado pela sua pergunta. Por que o médico me disse que, mesmo eu sendo alérgico ao ovo, eu posso tomar a vacina da gripe sem teste nenhum e a vacina da febre amarela tem que tomar mediante vários testes? Olha, eu sou bastante conservador. A gente já existe há 15 anos. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma reação colateral grave aqui no projeto. As reações colaterais que nós tivemos logo foram solucionadas, porque, apesar de estatisticamente dizer uma coisa, eu uso da minha prerrogativa legal de médico de não concordar e de ser redundante, ter excesso de zelo. Teoricamente, tecnicamente, sim. Se você é alérgico ao ovo, teoricamente, a chance de você desenvolver uma reação colateral, isso está escrito em protocolos, é muito pequena, quando você aplica a vacina, mesmo sendo alérgico ao ovo, mesmo sendo sensível. Mas, eu fico realmente com medo, porque a gente, basta uma pessoa morrer que a gente pode perder, de certa forma, o mundo inteiro. Como dizia Martin Luther King, basta uma pessoa morrer, basta uma pessoa perecer, que o mundo inteiro está perecendo. Foi mais ou menos o que ele falou. Então, a minha preocupação é essa, é justamente a gente ter um azar de um paciente alérgico à gripe, fazer uso da vacina da gripe, ter reação colateral, justamente, alérgico ao ovo, né, e fazer uso da vacina da gripe, ter uma reação colateral grave. Teoricamente, sim. Agora, o que é proscrito, o que não é indicado, em hipótese nenhuma, é justamente a vacina da febre amarela, porque a vacina da gripe tem uma concentração muito pequena de ovo, muito pequena de proteína de ovo, a vacina da febre amarela já tem uma concentração muito maior da proteína do ovo. Então, a vacina da febre amarela, você tem que fazer por provocação e tem que dessensibilizar o paciente também, ou seja, imunizar o paciente através da dessensibilização e provocando esse paciente com a vacina. O que é provocação? É você aplicar a vacina em doses sucessivas e diluídas, né, vai aplicando em doses progressivas, aumentando a concentração dela progressivamente, e também aumentando a dose dela e observando. Essa técnica, além de você provocar, você acaba dessensibilizando em alguns casos. Isso é feito em centros de imunização especial, tá bom? Mas eu realmente tenho bastante preocupação, tenho bastante zelo em relação a isso. Eu, nesse caso, eu não sigo o protocolo. Eu uso a minha prerrogativa legal, eu encaminho para um centro de imunização especial, e esse centro de imunização especial, então, ele faz a aplicação mediante supervisão, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. É, tem uma outra pergunta também sobre vacina. O meu vizinho teve a síndrome de Glambarré após tomar a vacina da gripe. Estou com medo de tomar. Será que isso pode acontecer comigo? Olha, a chance de você ter a síndrome de Glambarré pegando a gripe, ela é muito maior do que com a vacina da gripe. Então, se você colocar, estratificar o risco, colocar numa balança, é muito mais seguro você tomar a vacina de gripe do que você ter o risco de tomar, de pegar a gripe e ter a síndrome de Glambarré. A grande maioria dos casos de síndrome de Glambarré provocada pela gripe não é pela vacina, e sim pela doença, tá bom? Então, a minha orientação é que sempre você deve conversar com o seu médico, lógico que pode ser que você tenha alguma doença de base, você pode ter tido o Glambarré no passado e tudo mais, aí é uma outra situação. Mas, conversando com o seu médico, falando a título de curiosidade, a título de conhecimento gerais, é muito mais seguro você tomar a vacina de gripe do que você ter a gripe e ter o risco, então, de ter o Glambarré. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho